Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão, muito bem-vinda, minha amada irmã. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para juntos meditar o evangelho que a nossa amada igreja nos propõe. Para isso, iniciemos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 8, versículo 54, ao capítulo 9, versículo 1. Então, pegue a sua Bíblia e venha comigo. Naquele tempo, chamou Jesus à multidão com seus discípulos e disse Com efeito de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida. E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adulta e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Diz-lhes Jesus, em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Estas são para nós palavras da salvação. No evangelho de hoje, nós temos uma passagem muito conhecida nossa e que, para muitos de nós, talvez tenha sido difícil de viver no início da sua caminhada. Cristo fala, sem nenhum enfeite, sem nenhum rodeio, que quem quiser segui-lo deve renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Isso, num primeiro momento, pode parecer muito desafiador, porque nós não estamos acostumados a isso. Ao contrário, o que é que nós ouvimos, o que é que nós aprendemos? Que nós devemos buscar a nossa felicidade, que o que vale é ser feliz. Ah, você está num relacionamento e não está feliz? Troca, passa para o próximo. Ah, essa pessoa, essa situação, ela é uma situação difícil para você? Pois então, saia dessa situação, descarte essa situação. É claro que eu estou aqui falando de uma forma muito genérica, certo? Mas é isso que o mundo nos ensina. Que eu só devo ficar num local, que eu só devo aceitar a amizade de uma pessoa ou me relacionar amorosamente com a pessoa, se essa pessoa for causa de felicidade para mim. Como se coubesse ao outro me fazer feliz, como se ele tivesse esse dever para comigo. E não é assim, não é essa a essência do amor. Não é assim que Deus nos ensina a amar. Nós precisamos lembrar que nós somos imagem e semelhança de Deus. O que é ser essa semelhança de Deus? Nós nos assemelhamos a Deus quanto mais nós amamos. Porque é da essência de Deus o amor. Então, quanto mais eu amo, mais eu me torno semelhante a Deus. E como é que Deus me ama? Deus me ama de uma forma totalmente gratuita. Não existe nada, absolutamente nada, que eu faça ou que eu venha a fazer que possa minimamente retribuir o amor de Deus por mim. Não existe. Então, a forma que nós devemos buscar, amar, crescer no amor, é esta. De forma livre, desinteressada. Por isso, quando nós atualizamos o encontro com Jesus encarnado, no mais abandonado, nós estamos tendo ali uma grande oportunidade de amar como Deus nos ama. De crescer nesse amor, de uma forma prática. Por que aquele irmão, aquela irmã que está naquela situação, aquelas crianças nas nossas comunidades, elas não têm como nos retribuir. Se um amigo, se uma amiga pode retribuir algo que eu faça, que eu venha a fazer por ele ou por ela, os nossos irmãos mais abandonados, eles não têm essa condição. Então, quanto mais eu me dou, quanto mais eu amo dessa forma livre e gratuita, mais eu me torno semelhante a Deus, porque eu estou amando como Ele ama. E isso me satisfaz, porque essa é a minha identidade. A minha identidade é o amor. A minha identidade não é o prazer. A minha identidade não é o ter. A minha identidade não é o possuir. A minha identidade é o amor. Eu posso sim, claro, ter metas profissionais. Querer em 5 anos estar em tal cargo. Querer em 10 anos ter conquistado isso. Querer em 15 anos fazer aquilo, fazer aquela viagem e tal. Claro que eu posso e devo ter essas metas e esses planejamentos. No entanto, eu não devo colocar em nada disso, em nenhuma dessas situações, a minha realização ou a minha felicidade. Porque a minha realização enquanto pessoa é amar. Amar como Deus ama. Amar como Deus nos ensina. E para crescer nesse amor, eu preciso renunciar a mim mesma. Renunciar às minhas paixões. Renunciar à minha indiferença. Renunciar ao meu egoísmo. Eu preciso sair de mim. Preciso tomar a minha cruz e seguir o meu Senhor. Nós cremos num Senhor que morreu crucificado. Então, como é que eu, discípulo, posso querer ser maior do que o meu Senhor e não ter a minha cruz? De forma alguma. Eu preciso aprender com Ele. Aprender dEle. A como abraçar a minha cruz. No filme do Mel Gibson, da Paixão, é muito belo o momento em que Cristo recebe a cruz. Porque Ele não a rejeita. Ele não olha para ela com escárnio, como se Ele não a quisesse. Ele a abraça. Nós precisamos fazer isso também. Precisamos abraçar as nossas cruzes. Porque elas nos purificam. Elas nos fazem crescer no amor. Elas nos fazem morrer para nós mesmos. Elas nos ensinam a raiz de pecado. A nossa inclinação para o pecado. O nosso fundo mal. Como falam a São Luís Maria Grignon de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoação à Santíssima Virgem. Ele está aqui presente. Esse fundo mal. E quando nós abraçamos a nossa cruz, nós estamos ali diretamente batendo e matando esse fundo mal. Então, abraçar a cruz é, para nós, via de salvação e santificação. Não sei qual é a cruz que você passa e que você carrega hoje, mas você tem a comunidade que está com você, se unindo em oração, se unindo em intercessão, para que nós possamos juntos te ajudar a viver e a passar por essa cruz. Deixe-se ser cuidado pela comunidade também. Não rejeite a sua cruz. Não queira fugir dela, mas a abraça. Olhemos para a Virgem Maria também. Como nós podemos aprender com ela? Nossa Senhora, Mãe da Piedade. Ela que também em nenhum momento quis que o seu filho rejeitasse a cruz. Mas ela que ficou ali, ao lado dele, sofrendo no coração tudo aquilo que ele sofreu na carne, mas convertendo toda a dor em amor. Pode ser que, num momento, você seja chamado a ser como Maria. A estar ali, próximo a alguém que você ama muito e que está passando por uma grande cruz. Então, seja para essa pessoa esse suporte que Nossa Senhora, Mãe da Piedade, foi e é. Ou pode ser que você hoje esteja passando, esteja carregando essa cruz. Deixe que a comunidade seja Nossa Senhora para você. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, Mãe da Piedade. Ela que nos ensine a carregar a nossa cruz com amor, como o filho dela soube carregar. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.